Larga isso aí, deixa. Me responde. O que que tu tem pra me dizer com relação ao que eu vi? Ô Cigano, você não viu um foi nada demais, você fica amaldando tudo. Eu posso ser tudo o que você quiser, tá? Mas trouxa, trouxa é um sonho. Eu vi tu saindo do táxi daquele português e vi muito bem quando ele tascou um beijo no teu rosto. O que que tem de mais, Cigano? Ele só me deu um beijo no rosto de despedida porque ele é meu amigo e eu acabei entrando dentro do táxi porque ele me deu caramba, eu tava cansado e tava... Chega! Para de mentir com essa cara deslapada, senão eu te encher de porrada. Eu ouvi a tua conversa com a gendia. Você ganhou um pé na bunda no emprego porque ontem não foi trabalhar. E não foi trabalhar por quê? Pra ficar com português! Não, 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 não. Fica tranquila. Eu não vou te bater mais, não. Não tô nem aí pra quem tu anda. Só não quero passar por otário. Cigano, sei que tu não gosta mais de mim. Então não era melhor a gente se separar. Nunca mais me fale de separação, Rita. Nunca mais! Quer tu goste, quer não, tu é minha mulher. E vai ser assim pro resto dos teus dias. Agora, se você tem alma de vagabundo, é bom que eu tire alguma vantagem disso, não é mesmo? Que isso, Cigano? Tu não tem o direito de falar assim comigo. E você não tem o direito de me botar chifre e pensar que vai ficar por isso mesmo. Escuta bem. Tô vendo que você já tá todo enrabichado aí com português. Mas eu não tô aí nem aí. Tô me deixando. Só não posso é ficar no prejuízo. É. E pra não ficar no prejuízo, eu vou te aforriar. A partir de hoje você tá aforriada. Pode ficar de ser vergonhista com português a hora que você quiser, mas com uma condição. Tu vai ter que cobrar pro teu serviço. Tu tá maluco, Cigano? O que que tu tá querendo dizer com isso? Maluco, não. Eu tô falando de grana, de pila, de mufunfa. É, jabaculê. A partir de agora. Além de teu marido, eu sou teu cafetão. Tu vai fazer o programa com o sujeito, vai botar a grana aqui, ó, na minha mão. Tu não pode falar assim comigo, não. Sou mãe dos teus filhos. É, imagina o que que eles vão pensar quando souber que a mãe deles tá chifrando o pai. É quando eu disse pra eles. Ah, não. Não vou. Então experimenta não fazer o que eu tô indo. Experimenta. Eu não quero falar disso lá. Eu sei que eu ando me afastado. Não, não se preocupa não, Leandro. A gente não ia se desinteressar da loja por causa disso. É sobre isso que eu queria falar com você. Eu tô afastado, mas eu tô de olho. Diz pro pessoal que eu vou voltar em breve. Não quero ninguém fazendo coco mole. Não, pode deixar. Doutor Jová? Ô, como é que vai? Tudo bem. Claro, claro. Eu posso passar aí sim. Eu só tô pagando uma conta, vou pegar meu carro. Depende do trânsito, né? Tá bom. Tudo bem. Então tá. Daqui a pouco eu tô aí. Tchau, tchau. Obrigado. É aquela de que se se vão, se os anéis ficam os dedos. Não adianta chorar pelo leite derramado. A vida continua. O senhor tem certeza? Porque eu tô realmente doido pra voltar a trabalhar. Eu tô sentindo muita falta do meu serviço. Isso prova que você é um sujeito muito mais responsável que eu e metade da Vila São Miguel. Portanto, pode voltar a ocupar o seu posto na contabilidade e seja bem-vindo de volta. Ok. Posso começar agora mesmo? Claro. A sua sala continua no mesmo lugar. Tá bom. Já tá de saída, meu pai? Mal cheguei. Mal chegou e vai ficar por aqui. Porque eu estou descendo pro Rio de Janeiro. Eu tenho um encontro com o meu personal status pra fazer algumas compras. Ah, se você quiser descer mais tarde, pode descer e jantar com a gente lá no Rio de Janeiro. Pode levar a regininha. Ah, não, pai. Obrigado. Eu vou ficar em casa minha, eu me prefiro, porque é melhor pra namorar. Esse é o meu garoto. Não perde a viagem, né? Puxou o pai. Dona Tinha.